Olha o tranco da morena rosa Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão A penumbra do ranço costeiro, a meia costela A penumbra do ranço costeiro, a meia costela O gaitê nem donado bombeava, o teclado e bombeava pra ela O gaitê nem donado bombeava, o teclado e bombeava pra ela Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão A doçura da morena rosa, da vontade da gente provar A doçura da morena rosa, da vontade da gente provar Apesar de gaviona, escuta a cordeira e começa a se espiar Apesar de gaviona, escuta a cordeira e começa a se espiar Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão O semblante da morena rosa, uma ceia de felicidade De felicidade Quanto mais sarandeia, o corpo incendeia, derrugem batom Quanto mais sarandeia, o corpo incendeia de tanta vontade Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Olha o tranco da morena rosa, rebocada, derrugem batom Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Mas olha que bela moto, poxa Massucando a badeira, sua maneira, bombeando pro chão Massucando a badeira, sua maneira, bombeo pro chão